E aí pessoal, eu sou o Dino Fernando Capi com mais um vídeo para o canal, dando continuidade aqui na nossa série do PES 2018, a nossa Master Liga. Na última partida a gente empatou com o Fluminense, se não me engano, ou perdeu? A gente perdeu, né cara? A gente perdeu no finalzinho para o Fluminense, velho. É, pois é, a gente perdeu para o Fluminense aí fora de casa, né? Agora temos um jogo dentro de casa contra o Vitória, que a gente vai ter que usar o time reserva, porque a próxima partida é final da Libertadores. Caraca, velho, final da Libertadores, você é louco, hein? Você é louco, vamos lá na... sei lá como que é o nome do estádio do River Plate, é monumental, sei lá, ah, não sei, cara. Sei que a gente vai para lá, na Argentina, para jogar contra a equipe do River Plate para fazer o jogo de ida da grande final da Copa Libertadores-Brigston. Então, agora vamos jogar contra o Vitória, vamos aí, então, próxima partida. Lembrando, galera, se vocês deram alguma opinião aí e tal, em vídeos passados e... como que eu posso dizer? E eu não respondi aí, galera, ou eu não fiz no vídeo, tipo assim, ah, sei lá, você... Vamos se dizer, ah, uns três jogos pediu um salve aí para o canal, vamos se dizer. E nem nesse vídeo aqui eu estou mandando salve, galera, porque como eu já disse aqui, eu vou viajar esse final do ano, então eu não vou estar podendo gravar, né? Não vou ter tempo para gravar lá na viagem, tanto que eu nem vou levar o videogame e tal. Então está tudo sendo gravado antes para vocês não ficar sem vídeo, galera, beleza? Então é por isso que eu não vou responder, tipo, aqui em vídeo, sabe? Por exemplo, esse vídeo, cara, deixa eu ver aqui, ele está sendo gravado dia 14 de dezembro. E esse vídeo, ele está previsto para sair ou dia 3 ou dia 5 de janeiro. Então é bem antes, galera. Beleza? É para vocês não ficarem sem vídeo mesmo. Mas então vamos aí, cara, vamos montar esse time aqui, com o Neilton, né, que saiu do Vitória. Olha o Trelles lá, hein? Ah, talvez o Trelles vai vir para o nosso time, galera. Pois é, estamos negociando com o Trelles, cara. Quem sabe aí pode estar chegando a qualquer momento aí no nosso time. Qualquer momento não, né? Pode estar fechando contrato a qualquer momento, mas não chegando a qualquer momento, né? Robinho. Neilton vai ter que jogar aqui sozinho, cara. Não, vou colocar o Neilton aqui um pouco para o lado, vai jogar de segundo atacante. Vou jogar o Clayson aqui, cara. Vamos, Clayson, para cá. Aí já está jogando de ponto esquerda. Neilton um pouco mais na frente aqui. Marquinhos, Gabriel, Robinho. Quem mais? O Marcinho. Vou trazer o Marcinho para cá, para o lugar do Jô. Ah, mas antes deixa eu arrumar esse time aqui. Vai jogar o Camacho. E o Mantua. Acho que é assim que fala, Mantua, sei lá. Ele é o Príncipe aqui, né? Nem estou vendo ali, cara. Os caras que estão com a setinha para baixo. Vamos ver. É só o Cássio, cara. Mas, ah, vai ter que ser você mesmo, Cássio. Ou será que não, cara? Ah, acho que dá para nós colocar o Walter hoje, né, galera? Acho que por hoje dá para colocar o Walter. Tomara que... Que aí não faça nada de errado, né? Senão, nós estamos lascados, cara. Então, ó, vou colocar o Pedrinho. O Danilo. O Pedrinho também, que pode estar saindo do time, galera. Pois é, cara. Acontecendo várias coisas aí. Ah, o Wilson, eu estava deixando ele de fora, cara. Wilson, titular hoje. Fabiano Balbuena. Deixa eu deixar o Paulo Roberto. E colocar o Kaique França hoje, para ficar aqui no lugar do Cássio, né? Então, será que é esse aí mesmo o time, galera? Deixa eu ver. Cara, eu vou colocar o Pedrinho, cara. Pedrinho no lugar ali. Ou Danilo. Danilo, cara. Vou colocar o Danilo. Por que que eu vou colocar o Danilo? Porque o Robinho não está bem. E o Pedrinho é jogador de correria. Senão vai ficar só piazada, né? No time ali. Nenhum jogador um pouco mais forte. Nenhum um pouco mais alto, né? Então, é melhor deixar o Danilo ali mesmo. Sem que ele cansar. Mas tira ele e já era. Olá, meus amigos. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Olá a todos. Vamos abrindo as transmissões do jogo de hoje, que contará comigo, Milton Leite, com os comentários sempre precisos de Mauro Betting. E... Bola rolando. Muito obrigado por aceitar o convite, mais uma vez, para comentar a partida. Milton Leite, com você eu faria até de graça. Você está pagando bem a gente. O prazer é ainda maior para ver um grande jogo de futebol. Só fazer? Ah! Opa, tem feito esse gol, hein? Logo no primeiro chute, ele fez isso. Se ele tivesse dominado melhor a bola, teria feito o gol. Nossa, o cruzamento horrível. Tira do goleiro. Meu Deus, velho. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente. Olha, pode fazer? Nossa, está lá. Neilton, capitão, camisa nova, hein, meu? Olha, te aplaudir em pé, um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Olha, tabelinha. Um grande cabeceador dentro de campo. Acho que foi com o Mantuan ou com o Camacho. O Camacho já vê, né, o Camacho 37. É o Mantuan mesmo, cara. Olha que troca de passe, velho. Olha! Uh! Chegou a perna e levou a melhor. Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. O Corinthians está tentando acertar as coisas depois de uma derrota apertada. A medida de bola. Belo passe. Está lá! Mais um, hein, filhão? A lei do ex-inter, hein? Cê é louco, velho. Olha! Fraca essa zaga da Vitória também. Dois gols ali. Os caras deram uma falha. Meu Deus do Deus, quem vê? Primeiro gol, por mais que a troca de passe foi boa, mas... Não pode falhar desse jeito, né? Olha aí. Mas, né, a gente não tem nada a ver com isso, né, galera. A gente só... Aproveita. Guilherme. Ah, mano, tu vai lá. Vai cortar e já mandar pro gol. Os caras jogaram fora. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Cara, o nosso time em reserva está indo muito bem, galera, nos jogos. Olha. Ah, não acredito, velho. Que ele que tinha sido boa agora, hein? Olha, cara. Boa defesa do goleirão também, primeiro a queimar roupa, hein? Vai, 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 vai. Olha que lançamento ele fez. Ai, ai, ai. Um lançamento cumprido do lado do campo. Bora, gente, vamos embora. Ele tenta encontrar alguém para receber. Tentou o companheiro mais adiantado. Pode ser uma boa escapada por aqui. Isso. É mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Davi jogou de ponta na partida passada. E está jogando de atacante bem lá da frente. Não, Tim, a gente tem que ser 4x0, cara. A chance é toda dele. A gente perdeu de 3 para o Palmeiras. Meteu no meio da defesa. Muito silêncio. Essa linha de impedimento foi a própria linha. Boa. O cara livre, mas ele não soube fazer disso o povo. Guilherme resolveu abrir o jogo. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Ah, não, Dani, vou. Ele chega para fazer um corte. Mas está bom, está bom. Estão vencendo pelo menos. 2x0 no placar. O segundo tempo pode ser muito legal, hein? Vai começar outra vez. Abriu na ponta. Tentou o passe por cobertura. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Jogada pela lateral. Ah, não deu, não deu. Alô. Perdeu o bico dela lá para frente. Ai, ai, ai. Opa, apareceu um chute. Ô, Valter. Tem um chute de peito aí, cara. Como é que perde esse lance? Você está maluco? O Vitória até tentou defender o treinador depois das críticas que ele recebeu nos últimos dias. Claro que a gente tem que ter paciência. O trabalho não é fácil. A pressão é enorme. A gente corneta mesmo. A gente tem que cornetar mesmo. Dessa vez ele não foi bem. Passe para frente. Vamos aí que vai começar a fazer mais. Ai, 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 ai. Uma boa chance por ali. Boa. Não tinha espaço. Com tanta gente tentaram, estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. O time do Vitória, no segundo tempo, voltou mais esperto, né, cara? Tentando os lançamentos. Tentou o companheiro mais adiantado. Opa, que belo lançamento. Olha se passa a bola, cara. Contra-taque precioso os caras jogaram fora. Meu Deus, hein. André. Toque pelo alto. Sem chance. Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar o ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu vou colocar já os caras, porque demora, né, para a bola sair. O Clayson, né, está cansadinho. Vou colocar lá mesmo, cara, o maluco ali, o Pedrinho. Marquinhos Gabriel até agora não jogou nadinha, nadinha, nadinha. É isso aí mesmo, cara, tipo. Isso que é ruim ter jogadores baixos só ali no ataque. Os caras não ganham, cruzando. Ai, ai, ai. Saiu mal, hein, Walter. Saiu mal, cara. Olha. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. Cara, no segundo tempo até agora a gente não atacou nada, hein. Só está dando vitória no jogo. Levou pela esquerda e vai mandar para o meio da área. Boa. Ah, cara, está com sua bola direito. Essa é uma boa chance para o contra-ataque, é só organizar. Essa aí vai para dentro da área. Mandou a bola para o ataque. Tinha mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Espetáculo de não sabendo. E no ataque precioso, os caras jogaram fora. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. Não é para dizer que ele teve azar, né? Ele teve visão de jogo, mas... Lá vem o tiro. Porra, Camachaz. É um gol desse, cara. Isso é louco, velho. O cara veio sozinho. Tinha que ter feito. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no encanto. Que grande bola metida ali pela ponta. Tentou achar espaço ali na ponta. Guilherme. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Olha. A bola na área. Chegou cortando na hora H. André. Passou para frente. Tentou achar espaço ali na ponta. Opa. Vai tentar a batida. Que espetáculo de lançamento. Olha. Quase gol dos caras, hein, velho. Mas já vai acabar. Já era. Já a vitória. Se fizerem, vai ser um gol, cara. Não dá tempo de fazer dois. Que maravilha. É só ele. Para fazer, hein, Marcinho? Ah, não acredito, velho. Caraca, velho. Como o cara me perde um gol desse, filhão? Esse posicionou bem, chupou legal, mas não deu sorte. Caraca, velho. Essa daí era para estufar a renda. Correta a alteração. O cara está no peso mordo, então. O que mais é que sair. Nossa, olha aí, ó. Prendeu com o desfaz. Caraca, hein. Era assim, Marcinho. Tufar, velho. Olha, cara, que chutaço. Só tirar para acabar. Só tirar para acabar. Tem que jogar por cima. Subiu. Acabou. Essa daí quase acertou o alvo. Mas o gol não saiu. E o juiz encerra o jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. O time mereceu vitória. Cadê o Fluminense? Ah, o Fluminense ganhou, cara. Não podia ter ganhado. E o Vasco. O Vasco também, ixi. Não subiu nada, ó. Falei, continuamos em oitavo. Mas agora estamos só a dois pontinhos do G6. Mas é isso aí, então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque, ó, você não pode perder, hein, o jogo da Libertadores, hein. Final, cara. É final da Libertadores. Olha aí, a batalha pelo título da Comebol. A Comebol está para começar. Então, tá aí, ó, eu e o Balbuena. Estamos comentando ali, né. Este é de longe a partida mais importante do ano. Quero levar a taça da Comebol. Libertadores e toda a glória que vier com ela. Joguem pelo clube e pela torcida. Pode deixar, chefia. A gente vai dar vida em campo, né, cara. Vamos jogar tudo que pode. Então, é isso aí, galera. Vocês já viram aí, né. Se inscreva no canal para você não perder a final da Libertadores aí e todo o restante do campeonato, né. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curta a página no Facebook, que vai estar aí na descrição do vídeo. E compartilhe o vídeo com os seus amigos. Então, até a próxima. Valeu. Falou.